Antigamente tinha gente que não pagava em dia o IPTU para fazer o refis. É, mas a Prefeitura de Araraquara acabou com essa injustiça. Benefício é para quem paga em dia. Justo, né? Por falar nisso agora, famílias de baixa renda não pagam imposto. Isso é justiça social. Pague seu IPTU até 15 de janeiro e ganhe 9% de desconto. IPTU 2014 com desconto. Bom para quem paga em dia. Bom, né? Mais trabalho, mais conquistas.